Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje nós vamos conversar sobre duas histórias escritas pelo Tolkien para crianças, mas eu vou te falar se é só para criança mesmo no final desse vídeo, tá? Então a gente vai conversar aqui sobre Senhor Boaventura e sobre Roverano, a diferença de tamanho agora que eu percebi desses dois livros, né? Como eu falei, são dois livros infantis, infanto-juvenis, né? Que o Tolkien escreveu ambos para os filhos dele, imagina ter um pai, Tolkien, escrevendo histórias para a gente, né? E são livros muito fofinhos, muito bonitinhos e que tem muitas lições, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Se você quiser adquirir qualquer um desses livros aqui, eu esqueço sempre de falar isso, mas utilize o meu link da Amazon que eu deixo sempre aqui na descrição dos vídeos, porque é uma forma que vocês me apoiam, porque vem uma comissão para mim e vocês não pagam nada a mais por isso. Então esvazie o carrinho primeiro, aí clica nesse link aqui e faça lá sua compra de livro ou de qualquer outra coisa dentro da Amazon, tá gente? Que aí eu ganho uma comissão, você não vai pagar nada a mais sobre o que você comprar, né? E aí você me apoia, tá bom? Esses livros aqui, por exemplo, eu compraria agora para todas as crianças que eu conheço, né? Se você tiver aí filho, sobrinho, neto, irmão, filho de amigo, não importa. Dê esses livros aqui de presente para essas crianças, porque com certeza vai ser um presentão para eles e para os pais deles também, tá? Porque são livros que adultos também vão ter o que tirar. Então eu vou comentar, eu escolhi trazer os dois juntos, né? Porque são histórias bem curtinhas, bem simples, né? Histórias bem infantis mesmo, então não teria por que fazer um vídeo separado para cada um. Eu só quero levantar alguns pontos mesmo sobre cada uma dessas obras aqui e vou começar então por Sr. Boaventura, que foi o primeiro deles que eu li. Sr. Boaventura foi publicado, já tinha sido publicado antes aqui no Brasil, só que com o nome de Sr. Bliss, né? Que é o nome em inglês, em inglês é Mr. Bliss. Aí dessa vez eles republicaram o livro com o nome Sr. Boaventura, né? Traduzido. É a história do Sr. Boaventura que vai comprar um carro e aí ele é um péssimo motorista, assim como o Tolkien. Inclusive isso é uma coisa muito legal que o Tolkien colocou nesse livro aqui coisas da vida dele, porque como é uma história escrita para os filhos, né? Para os filhos identificarem questões, assim, da vida deles mesmo. Então tem os ursinhos aqui da história, que são ursos que as crianças lá do Tolkien tinham. O fato do Sr. Boaventura ser um péssimo motorista tem a ver com o Tolkien ser um... era... ter sido um péssimo motorista. Enfim, coisas que as crianças poderiam identificar. Mas aí o Sr. Boaventura, péssimo motorista, vai sair passeando com o carro e vários pequenos desastres vão acontecer durante esse passeio. E é isso aí que a gente vai acompanhar. Logicamente é um livro que vai ter muitas lições, né? Para as crianças. Mas é um livro também que vai trazer um momento de paz para os adultos. Sabe aquela leitura que a gente lê e fica depois com um sorrisinho na cara? Lógico, é um livro muito curtinho, muito simples. Você vai ler isso aqui em menos de uma hora, né? Quase não tem... os textos são muito curtos, olha. Eu vou mostrar a edição aí. Inclusive porque é uma edição belíssima, uma edição de capa dura, uma edição que tem as cores muito bonitas. Eu adorei as cores escolhidas para esse livro. A folha de guarda é linda. Essa letra diferente é uma letra que imita a própria letra do Tolkien e as ilustrações do livro foram feitas pelo próprio Tolkien. Então, é... o livro é todo feito pelo Tolkien, né? Tolkien, daqui dos pés à cabeça. É um livro que vai te divertir, é um livro bem humorado. Bem humorado é aquele humor ranzinza do Tolkien, que até em O Senhor dos Anéis a gente vê isso, em O Hobbit a gente vê isso. E a gente vê isso aqui também, lógico, numa linguagem mais para crianças, mais leve, mais, né? Um enredo totalmente descomplicado. Mas tem aquele humorzinho ranzinza do Tolkien que eu adoro. Enfim, uma leitura que vai valer muito a pena para você, para as suas crianças aí, leia Senhor Boa Aventura. Daí, a gente pode acabar de ler Senhor Boa Aventura e pegar aqui, roverando, para ler. Gente, eu estou sentindo uma diferença de peso de pegar esse livro enorme aqui e depois pegar esse. Mas enfim, roverando, ele vai também, foi escrito para os filhos do Tolkien. Na verdade, a história da criação desse livro aqui é muito fofa. Um dos filhos do Tolkien tinha um cachorrinho de brinquedo muito querido para ele, que ele foi na praia um dia e perdeu esse cachorro. E aí o Tolkien inventou essa história aqui para consolar o menino. Olha que fofura. Então aqui a gente vai ter a história de um cachorrinho de verdade, que vai ser transformado num cachorro de brinquedo por um mago. E aí depois esse cachorro vai ter que achar esse mago para ele ser transformado de volta em cachorro de verdade. E aí nesse caminho, nessa jornada que esse cachorrinho vai ter que percorrer, ele vai encontrar outros dois magos. Gente, os personagens dessa história, eles são muito peculiares. É muito legal mesmo, os personagens. E os cenários também, porque aí tem uma hora que o rover, ele vai... Porque roverando tem um motivo aqui que você tem que ler para entender. Na verdade assim, o roverando é uma forma que a tradutora encontrou para ser o rover andando, sabe? O andarilho. É porque em inglês o nome do livro ele remete a essa coisa de um andarilho sem rumo, sabe? Então o título em português a tradutora quis trazer essa questão do andarilho mesmo. Mas o nome do cachorro é rover, tá? Então o rover, ele vai ter uma hora que ele vai para a lua, tem uma hora que ele vai para o fundo do mar, sabe? É muito legal, é muito divertida essa história. Aí esse daqui já tem mais texto, né? Olha, ele é um livro de texto mesmo. Tem algumas ilustrações aqui também que são feitas pelo Tolkien, mas é um livro que tem um pouquinho mais de texto. Apesar dele ser muito pequenininho também, você lê isso daqui muito rapidamente. Também para adultos e crianças, também uma leitura muito divertida, também tem esse humor ranzinho aqui do Tolkien. Inclusive o mago que transforma o cachorro em cachorro de brinquedo. Não sei, eu senti um quê de Tolkien ali nesse mago. Enfim, outra coisa, né? A edição lindinha demais. A edição bonita, ela chama muita atenção do adulto, a gente não vai negar. Mas para a criança é muito importante, né? Uma edição bonita que prenda a criança, que prenda a atenção da criança no objeto do livro. E essa daqui é lindinha, olha. Ela tem capa dura também, apesar dela ser bem pequenininha. As cores também são muito bonitas. Essa ilustração da capa, gente, dá uma paz esse riacho nas montanhas, eu acho muito lindo, né? Tem algumas ilustrações aqui dentro que são feitas pelo Tolkien, como eu falei. Tem o fitilho também, que é esse fitilho azul para marcar o texto. Enfim, é uma edição também, além de muito boa por dentro, o recheio é muito bom. Ela também é uma ediçãozinha muito bonitinha, é um ótimo presente aí para vocês. E ambas são edições que não são caras, viu, gente? São edições que têm um preço bem em conta, assim. Ainda mais que a gente leva em consideração o livro para criança. O livro para criança tem umas edições aí que são bem caras, né? Que eu já olhei para dar para filho de amigo e tal. Essas aqui não, essas aqui são bem em conta. Eu não sei se eu falei, não me lembro, mas essa edição aqui quem me deu foi a Mia, a minha Xará, a Michelle. Então, mais uma vez, muito obrigada, Mia. Eu amei, amei mesmo. Amei, já li e já estou pensando em reler. Com certeza vou guardar esses dois livros aqui para quando eu tiver filhos. Vou ler esses livros aqui para os meus filhos que um dia eu terei. Pode ter certeza que é uma leitura de qualidade, com boas lições, que é uma leitura, assim, que vai só somar na vida do seu filho e na sua vida também, gente. Como eu falei, leituras muito rápidas para você que é adulto. Não perde a oportunidade de ler esses livros, não. Porque Tolkien escrevendo para crianças é tão bom quanto Tolkien escrevendo para adultos. Sobre essa questão de ser uma história infantil e adultos lerem, às vezes você pode pensar que vai ser bobo demais, que não vai ter nada a somar para você. Mas não, gente, os dois livros, eles trazem muitas questões de amizade, de autorresponsabilidade, que é uma coisa que eu acho importante para conversar com as crianças. Então, tem muita lição ali que vai fazer com que os adultos não aprendam essas lições, porque a gente já deve ter aprendido essas lições. Mas que vão relembrar a gente de coisas que a gente aprendeu e que talvez estão esquecidas dentro de nós, sabe? São livros que têm essa capacidade de reacender algo dentro de nós, aquela chama, trazer de volta aquela reflexão, aquele ensinamento. Porque talvez é isso que está faltando aí para temperar a sua vida, coisas que a gente vai perdendo pelo caminho. E esses dois livros aqui, com aquilo que eles vão dizer para o seu coração, eles têm como retomar tudo isso que você deixou perdido aí pelo caminho. Eu, pelo menos, gosto muito de ler histórias infantis, porque elas trazem para mim essa brisa, assim, sei lá, de esperança. Não sei se eu posso dizer assim, não sei. Eu gosto muito de ler histórias infantis, ainda mais histórias infantis de tanta qualidade. E outra coisa, são histórias infantis, mas o Tolkien, em momento nenhum, trata as crianças como pessoas, assim, que vão ser incapazes de compreender uma construção um pouquinho mais rebuscada, sabe? Ele conversa meio que de igual para igual com as crianças. Ele respeita a inteligência das crianças. Eu gosto muito disso nas histórias infantis também. E é isso que vocês vão encontrar, tanto em Roverando quanto em Senhor Boa Aventura. Enfim, como vocês já perceberam, são duas histórias que eu amei, que eu super indico para você, que eu acho que vocês devem dar essas histórias de presente, esses livros de presente aí. Se você tiver algum dia que dá um presente para uma criança, está aqui duas dicas maravilhosas para vocês. Se vocês já leram esses livros aqui, me conta nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm vontade de ler, me conta aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que aceitem a minha sugestão de leitura de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.